E aí pessoal, bom dia! Eu vou dar uma testadinha aqui na RIS6990 Ela está instalada aqui na BioStar TA 75A+, E o processador é um A83850, o Liano, certo? A configuração dele, ó 125 de becloc, na verdade ele está com 3600 e pouco Porque o multiplicador é 29, só que está habilitado as opções de economia de energia, então ele caiu o multiplicador, certo? A memória está com 2000 Inclusive já, essa nova BIOS aqui, que no caso é essa aqui, 0802 Ela já corrigiu o problema da latência Quer dizer que agora, a latência que você citar é que vai ficar, no caso Só o multiplicador 1866, que ainda está meio bugado as latências Eu estou usando o barramento 1600 Mas o tempo eles vão corrigir, né? Inclusive eu já fiz até um teste aqui Tá, aqui a leitura, né? 11.323, tal, pá A latência 43.7 O sistema está redondinho, então A memória, no caso, né? É o Perfect Storm, e está trabalhando com 777 Vamos... deixa eu ver o copo O Lost Planet, ok? VX11 Rapidão já começa aqui, se bem, de certo? Vou dar uma olhada aqui no ajustador Vou colocar no máximo, né? O filtro, porque é 916, 919, 669, 90, isso aí é pra socar tudo no RAID Ok, já é, meu, ó Lembra como é que é então, né, meu? Ok, já é, meu, ó Ok, já é, meu, ó Ok, já é, meu, ó 46.9, a média de framas É, meu, em Full HD com 8x de filtro, não é brincadeira não, né? DirectX Ons ainda no talo Bom, o ProtonBand que eu vou rodar aqui é o do Hawks, ok? Essa aqui é a configuração do Hawks Full HD e tal, né? Meu 8x Tudo no RAID A gente está tudo no talo, né? Vou colocar aqui, né? 130 e pouco, 130, quase 130, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, já foi. Vamos ver como é que é, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.